A CIDADE NO BRASIL Leio histórias em sorrisos de embalar E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar Por filhar-me e nunca mais me abandonar Afinal, o Sol também é meu Quero o raio que só Ele me prometeu Nesta estrada o cansaço não existe O fim está longe, mas o corpo não desiste Levo nos braços a guitarra para tocar Tenho por coro a velha estrela polar E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar Por filhar-me e nunca mais me abandonar Afinal, o Sol também é meu Quero o raio que só Ele me prometeu E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar Por filhar-me e nunca mais me abandonar Afinal, o Sol também é meu Quero o raio que só Ele me prometeu Afinal, o Sol também é meu